Quem tem diabetes sabe que é preciso disciplina para viver bem com a doença. E um estudo publicado em uma respeitada revista de medicina reforça a importância de ter uma alimentação saudável, equilibrada e fazer exercícios físicos. Segundo essa pesquisa, se a pessoa perder 15% do peso do corpo ou até mais, isso ajuda a controlar a diabetes em alguns casos até a reverter a doença. A Zilda tem 69 anos e sofre com diabetes tipo 2 desde os 19. Recentemente, ela viu a balança despencar dos 90 para os 62 quilos. Como? Eu corro três vezes por semana. Quando eu não tenho a planilha para fazer o exercício, eu ando. Então, quer dizer, eu estou sempre fazendo o corpo funcionar. Ela também faz uso de vários medicamentos, entre eles, dois tipos de insulina. Mas não tem dúvidas, manter uma vida sem excessos tem sido fundamental para evitar que a doença piore. É uma coisa assim que eu posso passar para as pessoas, para elas verem que a gente tem a doença, mas a gente pode ser feliz. Pacientes com diabetes tipo 2 e diagnosticados com obesidade têm um motivo a mais para buscar uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos regulares. Um estudo publicado em uma das revistas mais conceituadas da área científica aponta que reduzir o peso em 15% ou mais ajuda no controle da doença e, em alguns casos, até na remissão dela. Ou seja, o diabetes pode ficar inativo. A conclusão veio depois da análise de mais de 100 pesquisas feitas nos últimos 50 anos. Hoje, só no Brasil, mais de 12 milhões de pessoas sofrem com a doença. Um dos coordenadores do estudo explica que estes números podem ser reduzidos se a doença passar a ser tratada de outra forma. O que a gente propõe aqui é uma mudança de diretrizes de conduta para todas as sociedades que cuidam de diabetes e obesidade no mundo para que a primeira opção que a gente tenha para tentar, a primeira arma terapêutica para colocar o diabetes sobre a emissão é a perda ponderal efetiva mais do que, no mínimo, 15%. Quanto maior a perda de peso, melhor. Este outro médico explica que, no caso de pacientes pré-diabéticos, a mudança de hábitos pode ajudar até a suspender o uso contínuo de medicamentos. Esses pacientes estão associados aí à obesidade, à mal alimentação, a ter uma vida sedentária. Então, quando a gente começa a modificar essa rotina dele, ele, muitas vezes, está tomando a medicação, acaba tendo uma regressão a ponto de não ter que tomar mais a medicação para poder manter os índices glicêmicos, as taxas de açúcar no sangue. Legenda Adriana Zanotto